Neste primeiro filme da série Is This What You Were Born For, Abigail Scheid vai focalizar sobre o corpo humano, como você pode ver, o corpo trabalhando e o corpo dançando ou lutando. Um corpo em acto, um corpo atuando, atuando talvez contra a pulverização da sociedade. O feito que a sociedade nos coloca em uma maneira onde nossos corpos são totalmente domesticados, destruídos, quase transformados pelo trabalho, mas também pelas máquinas. E aqui você está em um lugar onde os corpos estão representando e estão tentando resistir a esta pulverização de imagens de som, que é um refleto da pulverização que a sociedade está construindo e se fazendo para sobreviver. Só tem uma conjunção interessante de estratégias que vão se colocar ou se juntar para dar a ver e sentir o que está acontecendo no início dos 80, para uma pessoa querendo mostrar-nos como funcionam as pessoas no mundo e como é possível fazer um filme que vai dar esta dimensão que está faltando quando você só faz um documentário sobre o corpo trabalhando. Se você não dinamiza a sua edição, a sua montagem, você vai deixar a representação para falar de uma maneira um pouco pesada, no sentido que você vai ilustrar a dificuldade, você não vai dar a energia da destruição, da pulverização. Ela queria mostrar esta dimensão e colocar esta dimensão. para você, como espectador, ter a fé, fazer este trabalho, que consiste a encontrar um ponto de estabilização, para você tentar entregar diferentes caminhos, enfrentar diferentes caminhos para constituir uma solução deste caos que você está vindo e ouvindo. Tem uma coisa que eu não falei ainda, mas eu falei da importância da edição, da possibilidade da serialização das sequências que são totalmente explodidas, fragmentadas, mas ao mesmo tempo que vão constituir séries. Se você estiver um pouco atentivo no seu olhar, você vai realizar que é possível diversas sequências que foram totalmente explodidas e que vão se juntando com um outro tipo de filme, e isso também com o som. E aqui o som é interessante porque o som vai misturar um pouco do som inicial das imagens com o som que é importado para ela. sobre essas camadas de som que vão trabalhar de uma maneira semelhante com as camadas do filme, das imagens. por exemplo, tem pouquíssimo de azul neste filme, tem pouquíssimo de vermelho neste filme, mas ao azul e ao vermelho quando ele surge, ele vai tentar para um tempinho, as imagens. Então ela vai trabalhar sobre essa possibilidade de transformar as visões branco e preto com um acordo, mas ela vai fazer isso também com o som. Não sei quem aqui entende inglês, mas você tem uma dimensão política no filme que vai surgir, e vou tomar um exemplo. Há um momento, espero que você vá se lembrar, de um grupo de africanos que estão jogando perto de um inglês, um homem branco com o chapéu colonial. E você está ouvindo, neste momento, que tem em voiceover uma palavra que diz, mais ou menos, todos os pretos serão muitos, não tem muitos lugares para aguardá-los todos. Que é exatamente uma frase onde o branco tem o poder de decidir que vai morrer ou viver.